O que que eu faço? Como que é melhor? Como que é melhor? O que que eu faço, caralho? Como que é melhor? Filma não, filma Filma não Vai, fica assim Fica assim Não mexe Fica abaixo Assim? Não mexe Filma não, filma Solta, solta, solta Na cabeça não, viado, nas costas Meu Deus, que dedo Filma não, viado Tá bom, eu sei que você está sofrendo Mas não pode perder Não podendo Eu juro Eu estou com vontade de chorar de todos Mas não pode fazer nada agora Eu não sei, a câmera não consegue tirar E isso aí nunca mais vai voltar Ai meu Deus Tá aí, passou Ai... Agora pontei Fala de rir, viado Fala de rir Fala tudo sujo Você está parecendo Fala de rir Fala de rir Fala de rir Eu imagino É, deu até aquelas vinilhas aqui, ó.